Do Nordeste Mineiro para o nosso Leste, né? Isso porque continua sendo investigado pela polícia o acidente que resultou na morte de um motociclista de 39 anos. O caso aconteceu na LMG 744. Foi ali próximo ao córrego do Soares, né? Que é a zona rural de Virgolândia. Segundo a Polícia Militar, Luciano Rodrigues dos Santos, ele seguia sentido Coroaci e Virgolândia, né? Ele fazia esse trajeto. Em uma curva ele tentou frear para se desviar, mas ele perdeu o controle. Talvez foi se desviar de alguma coisa, né? De algum objeto, animal, não sei. Mas o fato é que a ocorrência disse que ele tentou se desviar. Ele perdeu o controle da direção da moto e caiu. O motociclista, ele não resistiu aos graves ferimentos na cabeça e morreu, né? A pancada na cabeça, ela é danosa, ela é terrível, né? Testemunhas, né? Disseram ter visto um animal pastando as margens da rodovia. Tá vendo? Esse desvio aí pode ter sido do animal. O animal do hora pra outra, ele invade a pista, né? Eles teriam visto esse animal pastando ali, as margens da rodovia, bem próximo ao local onde o corpo de Luciano foi encontrado, né? O corpo dele foi levado para uma funerária em Virgolândia, né? A gente lamenta. Às vezes a pessoa está voltando do trabalho, né? Ficou o dia todo no campo, ou pra casa, ou vai fazer o deslocamento aí pra cuidar de alguma questão de saúde, ou visitar um parente, ou fazer algum negócio. A pessoa perde a vida aí, né? Triste.